E aí Semua nengom, mawez, orakrasan Kaluyuran, angole isengta sayang Popeng, 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 pitaran do Kukuei, orakrasan Kukuei, orakrasan Esok awan, nganti beri Nenemad, nenemad Nenemad, nyenang, diliyokan Nyawa, kuyang, kuyang Kuyang, kuyang, nak sawan Meco, nengemad Kukuei, orakrasan 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 M 식harku com eu Smerati rem 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 Smerati rem Tak se wang katon manises Pipo boh gah Pipo boh gah Yan patong tadi duwe Pega hatiku kegewang lia o 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